Fala galera, beleza? Aqui é o Will do canal de Apple Game, trazendo mais um teste da nossa RX 550 de 2GB, dessa vez no game Days Gone. Se você já conta de teste que a gente faça nessa placa de vídeo, pode deixar nos comentários que a gente vai trazendo. E se conheceu o nosso canal agora e gostou do nosso conteúdo, se inscreva para não perder mais nada. Bora acompanhar então o desempenho, pessoal. Bom galera, estamos aqui rodando o game, eu vou mostrar aqui as configurações gráficas. Primeiro teste então 720p, com o preset gráfico todo no baixo. A gente vai rodar o game um pouco assim, depois a gente sobe para o médio, sobe para o alto e ver como é que fica a taxa de quadros aí em cada configuração. Bora lá então. Eu vou continuar de onde eu tinha parado no teste da Vega 11. Então eu não tenho ideia para onde eu estou indo e o que tem que fazer. Está saindo de zona de missão, já fiz coisa errada. Vou pegar item aqui. O que é que eu tenho que fazer? Beleza, equipei uma 12 ali. Não sei se era só para ir. Volte até sua moto. Ah, eu não peguei uma 12 não, peguei uma besta. Um crossbow. Bom galera, estamos rodando essa parte aqui então na casa dos 44, 45 fps. O consumo de RAM até que está bem grande, está usando ali 16 GB de memória. 16, desculpa. 10 GB e 600 de memória. A gente está com a máquina com 16. O uso de VRAM na casa dos 1,8 GB. A placa tem 2. O uso do processador na casa dos 40, 50%. O seu braço não vai ficar bem. A gente está com o Ryzen 5. Ou fala tu ou fala eu. A gente está usando o Ryzen 5600 AF ali para não limitar esses 550 para entregar todo o potencial dela. Mas se a gente tivesse com o Ryzen 3 200G, estaria aguentando tranquilo também. Não está puxando muito o processador não. Apesar que a RX 550 no Ryzen 3 200G eu não recomendo muito. Porque já é praticamente quase o desempenho da Vega 8. Então eu não vejo... Não acho muito interessante você pegar uma RX 550 se você tem um Ryzen 3 200G. Não posso pegar a moto do Buzzer. Preciso achar a minha antes que escureça. E onde que está a tua, rapaz? Nossa, sério que está na... Nossa, está lá nos quintos. Vou fazer Dardo. Como é que eu faço Dardo? Calma aí, deixa eu tirar a HUD rapidão. Isso aqui. Minha sabes. Dardo é refabricar, mas não tem material. Mas que saco. Buzzer, está acordado? Tô, Dick. O que foi? Eu acabei de ver alguém andando na surdina, perto do esconderijo. Mas que saco. O que ele está fazendo? Não faço ideia. Vou seguir o cara. Ver se tem mais gente andando com ele. Nossa, existe para a HUD. Desligo. Me impressionei ali com o cara. Bom, mantendo esse pedaço na casa dos 45 FPS. Até dá para subir no médio sem problema. Ainda vai manter acima dos 30 FPS tranquilo. Eu vou andar só mais um pouco, aí eu vou tentar colocar no médio. Marcar inimigo. E mais? Deixa eu te dar zoom. Ah, achou alguma coisa? Eu sabia. Aqueles vagabundos que a gente viu, eles estão intocados subindo a estrada. Ah, é? Não brinca. É um lugar da hora, tipo uma torre de vigia com cerca e tudo, é só chegar e pegar. Ah, vai sim. Eu acho que quando escurecer, a gente devia ir lá, matar os filhos da puta e ficar com o lugar. Ah, você sabe que eles devem estar antes. Parecia que o deles estava bem ferrado, a gente dá conta. Ah, é? Vamos se foder. Aí vem, vai dar conta, sim. Eu tenho alguém atirando. Viu? Dá conta disso aí. Eu sei onde você tá. Tem que tocar aqui. Corta. Eu fui atingido, f... Não deixe ele ir. Ok, agora sim. Cadê o resto? Tinha visto que não é essa. Eu te dou o cobertor. Mas que inferno! Oh, tu aguenta atirar. Homem infinito! Vocês estão em bastante aqui, hein? Não vai aguentar, não? Esse foi o último. Devem ter seguido a gente até aqui. Seus filhos da puta! Fique longe da montanha, Larry. Bom, galera. Vou botar no médio um pouco. Como que roda no médio também. Então, vamos lá. Opções. Gráficos. Perdi as definições. Pune muito alta. Nossa, quanto que fica muito alta? Nossa, 19 FPS. 15, 14. No alta, 24. No médio, 30. Vamos tentar no médio aí. Desfoca o movimento, já está desligado. Era o que a gente estava conversando. Está na hora de pensar em ir para o norte. Vamos dar um jeito no seu braço. Depois pensamos em pegar a estrada. Eu vou buscar minha moto. Desligo. Não vou recusar. Galera, agora no preset médio rodando na casa dos 28. Quase 30 FPS. Vou resetar aqui para a médio ficar atualizada. Roda ali na casa dos 29. Não chega a passar... A ficar acima de 30 o tempo todo. Tem umas quedinhas ali. Mas fica bem próximo dos 30 FPS. Consumo de RAM na casa dos 11G de 500. Nossa, eu acho que era para eu ter usado o crossbone nessa parte para não fazer barato. Ah, filha médicos do caralho. Afectados pela gravidade, tá. Não sobrou muita munição. Faz espada de crossbone, será? Ah, merda. Anda, anda. Corre, corre. Calma. Não tem muitos, não. Caramba, essa moto tá longe, hein? Caramba. Eita, mas quantos? Isso tá no fácil ainda. Ah, caramba, ali de chuva. Se não somos frenéticos, é essa merda de chuva. Por quê? Tá sempre chovendo. Onde é que eu tô? Devo tá chegando perto. É, mas cento e poucos metros ali a gente chega. Bom, deixa eu ver se é esse barranco aqui, hein? Eita. Nossa senhora. Acabou o curatinho. Tem que fabricar. Olha, gente, não tenta cortar caminho pela ladeira, hein? Vai que deu ruim. Tenho que achar minha moto. Quase lá. Tá bem no meio do caramba. Sai. Sai. Sai de mim. Olé, trouxa. Toma isso. Nossa senhora. Mais recompensas. Cara, o bastão quebrou. Achei que era infinito. Bom, pelo menos não fez paru. 70 metros. Tenho que chegar mais perto. Vamos, gatinha. Onde é que você tá? Bom, vamos tentar no alto pra ver quantos FPS caretas, hein? Vamos. Vamos pegar aqui. Já rodamos um pouco aqui no médio. Funções. Gráficos. Alto. Só que eu vou tirar o desfoque de movimento, senão eu fico tonto. Beleza. Tá no alto. Dá um reset nos quadros. Rodando os pedaços 27. É aqui. Foi aqui que deixamos ela. Ué, a morte não tá aqui. Minha morte sumiu. Sumiu. Caralho. Porra, Copeland. Aê, vou sair do acampamento do Copeland. Minha morte, droga. Aí, para. Espera, caralho. Já que eu não posso matar ele. Não, não tenho resposta. Eu não vou te matar. Para de correr. Jesus Cristo. Você tem um tiro na perna. Será que isso tá certo? Aê. Eu sou o que é a minha moto. Eu não fiz nada. Ah. Caralho. Beleza. Agora eu vou te matar. É. Busap, você tá aí? Rodick, achou sua moto? Não. O pessoal do Copeland chegou primeiro. Foi indo para o acampamento do Bill. Ih, chegou que tá dando ruim. Desligo. O cara corre, hein. Caramba. Ei, caraca. Estamina zero. Estamina zero. Estimando. Estimando. Cara, o tiro não tá funcionando nem na perna. St. John, é você? Algum filho da puta roubou a minha moto. Não sei nada sobre isso. Você precisa falar com ele. Não é falar com ele. É, é pra lá que eu vou. É falar com ele na bala. Que isso. Confio. Por que você tá aqui? Então tá. E aí, Manny? Ei, faz tempo que eu não te vejo. Ou anda ocupado demais. Só no trabalho. Pra ter o que comer. É, vida de acampamento. É, vida de acampamento. Eu li num livro. Zen e a arte de consertar mortos. Já leu? Não, eu não tinha muito tempo pra ler naquela época. Saquei. Eu tinha uma oficina em Farwell. Fiz todos os mecânicos lerem. Ser um mecânico exige paz de espírito. Dizia lá. Tente trabalhar de estômago vazio. Ajuda muito. Manny, tô procurando uma moto. Nossa, tá usando 12 giga e meio já de memória. Peraí, peraí. Você não vai querer essa aí. Por que não? Essa aí desceu do caminhão. Digo, algum mané largou ela na merda. Toda enferrujada. Tá bem rodada também. O idiota que rodou não sabia nada sobre motos. É mesmo? É, isso mesmo. Essa aí tá destruída. Tipo, a gente desmanchou ela. Não tinha nem bomba de combustível. Podíamos usar isso. Ah, cara. Bomba de combustível? Tipo essa? Ah, ok. Tipo essa mesmo? Ok, ok, cara. Ok, ok, cara. Quando eu disse idiota, eu tava falando dos idiotas que trouxeram a moto pra cá. Eles não amarraram direito. E ela ficou batendo lá atrás e... E depois... Dick, vamos conversar. Desmancharam a moto. Parece que vocês tiveram uns problemas. Sofremos um ataque ontem. Os Reapers de novo. Já é a segunda vez que eles aparecem. Alguém disse que estão atrás de você e do Busy. Lá na merda o povo fala muita bobagem. O pessoal por aqui cuida uns dos outros. Mas se faltar comida por muitos dias... Bom, você sabe como é. O lago não tá aguentando. A gente pesca bastante truta. O lago enche com a neve derretida. Não sobrou ninguém pra reabastecer os peixes. Uma hora ou outra vai acabar. Igual todo o resto. Galera, esse pedacinho no alto aqui tá pesado. Eu vou voltar pro baixo. Só porque esse campamento aqui é mais pesado. Só pra gente ver como é que ficaria no acampamento. Baixo e tirar esses... Efeitos. Pronto. Full baixo. No acampamento no baixo, pega 40. Por exemplo, o alto aqui pesa muito mesmo. Então, fica na casa dos 22. Encontrei o Leon outro dia. Ah, é? Ele ia me trazer um negócio. É mesmo? O povo aqui tá sofrendo muito, Dick. Ah, o Leon. A Tuck disse que ele se mandou. Ninguém sabe dele. O Leon já fritou já. Se você achar os bagulhos dele, traga pra mim. Pra mim, Dick. Se fizer isso... Bom, depois a gente conversa. Obrigada, hein. E seu pessoal roubou. Seu pessoal desmanchou. Resgatou, Dick. Resgatou. Beleza. Vou tentar lembrar disso. Aliás, belo chapéu. O quê? Não, esse aqui. Nunca encoste. Espera aí. O Leon usava um chapéu assim, não? Olha, Coupe, eu juro por Deus. Não. Quer fazer negócio no meu acampamento? Então faça uns trabalhos pra mim. Coupe. Merda. O quê? Eu já tô aqui e o que tá rolando. Agora sim gostei. Tem uns vagabundos atrapalhando minhas remessas. Estão morando na torre de rádio a oeste da montanha O'Leary. É na tua área? Não é, não. Mas eu cuido deles. É claro que cuida. Nossa, quanta treta. Bom, galera. Eu vou ir terminando o teste por aqui. Eu vou gravar. Pra eu sempre ter como continuar. Porque a primeira vez que eu joguei, eu não gravei. Aí eu me lasquei. Depois o salvamento automático acaba pulando. Pulando não. Sobscrevendo. Bom, esse foi o desempenho então da RX 550 no Days Gone. A gente testou ali no baixo, no médio e no alto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você achou bastante no nosso canal, continuar trazendo mais testes. Se você tiver algum tipo de teste nessa configuração, nessa placa de vídeo, pode deixar nos comentários que a gente tá trazendo. Se conheceu nosso canal agora e gostou do conteúdo, se inscreva pra não perder mais nenhum vídeo. Valeu a todos que assistiram. Falou, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri